O que você está chegando? Eu vou tirar o fete hoje. Até mais, Mireia. Eu acho que é muito enorme, a senhora. Aqui também é o seu. Quem tem lugar ao seu lado, o que faz assim, ó? Oi, gente, boa noite. Mais um ponto conversando. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Quais horas? Que adoro, mas Deus tem lugar. Amém. Aleluia. Essa é a minha convidada. Aleluia, irmã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ensinar a palavra com a espada de Brom. Enquanto ele já pego o livro, eu vou pôr com os sacos ali. De Brom. foi algo que Deus colocou no nosso coração o meu coração mais ou menos dois anos atrás e eu falei Senhor, eu procurei algum lugar que tudo fechado, que a lei do sonhamento não permitia e desde então nós começamos a orar pelo Mário Amaral e Deus tem aberto as portas do Mário Amaral Deus tem feito uma grande obra dentro deste hotel tem feito uma grande obra na vida dos hóspedes deste hotel pessoas que já saíram do bar e aceitou Jesus aqui dentro aleluia, pessoas que vieram para inaugurar negócios aqui se reveram a Jesus e voltaram para a sua cidade dizendo que serve a Jesus nós temos aqui um pessoal que Deus, aleluia falaram assim, pastor, é terra de peixe morto para Jesus e viva o dinheiro carmas Deus vem para os doentes é você que precisa de Jesus Deus vem para você eu falei, então estou no lugar certo porque o aquário ainda dá vida para o peixe não é isso? o aquário com água boa dá vida para o peixe e Deus tem mandado peixes pessoas mês a mês para essa hora e a gente funciona todos os domingos às dezoito horas só temos curto uma vez por semana por enquanto, amém? porque você vai orar porque nós queremos um lugar nesse bairro e Deus vai permitir que tenhamos um lugar nesse bairro para ir na sede, amém? para a gente ter um domingo na semana ter nossa programação dos jovens crianças, amém? nós tivemos a salinha ali do lado no domingo mas é muito pequeno para as crianças mas nós temos que Deus já está preparando tudo então será que eu posso colocar o nosso oração? será que eu posso esperar o coração por esse bairro? porque esse bairro a gente tem gente de outros bairros também aqui que veio para cá e ficou aleluia Deus abençoe a tua vida, mãe aleluia que vieram e ficaram por causa do amor então eu quero te convidar a orar por essa por essa terra, amém? enquanto o pastor padre ali termina vamos orar ao Senhor coloca a mão no seu coração aleluia vamos orar ao Senhor apresentando tudo a Ele essa noite é dEle, por Ele, para Ele todas as coisas aleluia, Pai, soberano Deus ah, Pai, Pai querida a gente te damos graças te damos honra por essa noite Deus, Pai, bem-vindo neste lugar faça como o Senhor quer neste lugar usa, Senhor cada um, Pai, aqui esta noite Pai, que as vidas saiam daqui restauradas transformadas, salvas Pai, libertas e curadas meu Deus, que nem quem saia como entrou oh, Deus, mas que haja a resposta do Senhor para cada um aqui presente, meu Deus Senhor, que Senhor, venha falar aos nossos corações esta noite e venha, Senhor, trazer essas fontes mais superiores e inferiores em nome de Jesus amém Deus abençoe a palavra ao Senhor Senhor, que 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 Deus abençoe a palavra ao Senhor Eu não quero dar esse anel ali, não é meu. Não é mesmo o sol. É legal que pega o anel meu. O anel dele. Mas pega o anel meu. O anel dele. 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 Glória a Deus, boa noite meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que alegria estar nessa linda festa, e faltam palavras para agradecer a Deus por mais uma, uma oportunidade de poder viver graças ao amor de Deus, é um privilégio, aquilo de homem que está na casa de Deus, é simplesmente um privilégio, para quem não me conhece, eu não sou cantor, eu tento tocar esse instrumento aqui, alguns não conhecem, mas é um saxofone também, a gente confunde um clarinete, mas é um saxofone saxobrando, e com esse instrumento aqui, eu realizamos trabalhos em hospitais, aonde eu levo a música, na verdade, evangelizando as pessoas dos hospitais, através da música, eu costumo dizer que a música expressa aquilo que em palavras a gente não consegue dizer, então é um meio de comunicação muito forte, e ali eu vejo pessoas sem condições alguma de estar no lugar, agora onde você está, respirando, podendo falar, podendo cantar, podendo erguer as mãos, podendo bater palma, podendo se mexer de qualquer forma, essas pessoas não podem, e motiva o outro, sofrer uma doença grave, então se eu fosse você, pensar aí um pouco mais, estar aqui agora, é um privilégio de Deus, um certo, poder adorar o nome de Deus, e como é uma festa, eu gostaria de convidar toda a igreja, a louvar a Deus comigo, eu gravei um CD que tem por título Plásticos, e eu vou cantar um pedacinho e você vai lembrar, fazem oito anos, que o Senhor nos chamou, para esse ministério, da música evangelizando pessoas, tanto dentro, quanto fora da igreja, a minha esposa, que me acompanha, minha princesa, que está aqui do meu lado, estamos há dez anos casados, nosso filho, Arthur, de quatro anos, e, agora, o Miguel, que está de seis meses, ela está grávida de seis meses, a família está crescendo, glória a Deus, e todos esses anos, irmãos, eu sou formado em economia, e o primeiro mandamento de economia, é que diz assim, do nada, nada se tira, se você não tem nada, vai tirar da mão, isso é óbvio, mas às vezes, a economia de Deus, ela é diferente da economia do homem, dá um nó na nossa cabeça, porque ele fala que a matéria-prima, que ele mais gosta de trabalhar, se chama, nada, que é sempre do nada, ele faz tudo, e com relação a esse mistério, são seis CDs gravados, e todos eles, feitos, do nada, ah, vamos esperar, guardar um dinheiro, vamos esperar, é do nada, que acontece, isso, e parece bobagem, parece algo, mas, o simples trabalho instrumental, tem alcançado Deus, tem tirado pessoas de depressão, tem salvado almas, para o reino de Deus, o que ele vive, posso crer no ar, porque ele vive, alguém aqui vai entender, alguma coisa, temor não há, o que você sabe, mas, eu pensei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, do meu Jesus, querido está, aleluia, só que eu fiz uma grande, bem alegre, e a palavra de Deus, é muito clara, quando a presença de Deus, está no lugar, até a tristeza, salta de Deus, por mais que nós, falhamos, com Deus, porque não somos, pertenciados, Ele sempre, nos constrange, com a mudra, não somos merecedores, de forma alguma, por mais que nós fazemos, Ele sempre vem, com o seu amor, Ele sempre mostra, que está com os braços, com os estendidos, dizendo, olha, eu não morri, eu ressuscitei, no terceiro dia, eu vivo, e reino para todo sempre, Ele sempre está, com as mãos, estendidos, para o Senhor, então, adora Deus, com alegria, hoje, às vezes, nós somos especialistas, em perder oportunidades, mas não perca essa, que o Senhor está, concedendo hoje, amém? 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 Aplausos 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 E a glória, e a glória, e a glória, o meu Jesus, que vivo está. Eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir. Eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir. Aplausos 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 Glória a Deus A Ele toda honra Toda glória Eu gostaria de adorar a Deus Um dos outros Bastante conhecido também Porque quando Está tudo bem É fácil ter a casa do Pai É fácil a gente consolar Aconselhar Mas quando nós estamos passando Pela dificuldade É diferente Eu não sei se com você É assim Comigo é É fácil a gente aconselhar Mas quando a gente está com problema Doença, dificuldade A gente falta Palavras Para tentar explicar E às vezes até De conversar com Deus Achamos que Ele não responde mais Achamos que Ele está ocupado com coisas mais importantes Do que te ajudar Mas isso é um engano do diabo Porque o Senhor Ele ouve toda a oração Que nós fazemos Sabe qual que é o segredo É você continuar Adorando Independente De qualquer circunstância Amém Amém. 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 Senhor, que nos permite pedir a Ti Pai, para ele permitir que exista a abertura de portas da vida de muitos aqui, Senhor que exista, Senhor, totalmente o impedimento do inimigo na vida de cada um que o portador, que o migrador que o destruidor, Senhor ele venha a ser totalmente destruído em nome de Jesus, neste momento, Senhor que seja aberta a porta que os novos contratos ser estabelecidos, Pai que exista exatamente a capacitação dentro de cada um quanto a este assunto, Pai que as medidas que foram colocadas no coração de cada um sobre o dinheiro sejam destruídas neste momento e que exista uma visão na Tua igreja neste momento, sobre as maravilhas que Tu poderás ocorrer na vida de cada um, sobre esta ordenança Sua Pai amado, abençoa a vida de cada um, Pai amado, abençoa a vida de todos os familiares aqui presentes Senhor, faça com que essas ofertas, esse fismo, esteja uma destinação, Pai amado, uma destinação onde será utilizada de forma sábia para a Tua obra te damos graças, já na certeza da vitória, Pai amado liberta cada um aqui presente, Senhor se existem problemas de aprisionamento financeiro liberta por misericórdia traga curta também na vida de cada um nesta área também se damos graças faça certeza em nome de Jesus amém amém pode passar meu irmão na fé amém amém Amém. 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 Amém, Deus. Eu só quero agradecer, viu? Pela presença de vocês aí nessa festividade tão importante. E eu já quero também agradecer pela vida da Bíblia. Que ontem a gente já tem muitos testemunhos do que Deus fez aqui. Das curas, prodígios, a gente recebeu algumas pessoas querendo testemunhar. Ela tem um recadinho, né? Pra escrever ou mandar um áudio pra ela. Que já teve muitas vidas e recebeu vitórias. E eu quero recebê-la essa noite, né? A gente tem que dar honra e tem honra. Amém. Aplaudindo ao Senhor pela vida dessa mulher. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Antes de eu fazer qualquer coisa essa noite, eu queria chamar aqui as duas intercessoras que foram. Os dois intercessores e os dois casais de obreiro que vão me auxiliar. Vem aqui na frente rapidinho, por favor. Tira um pouco desse gráfico, gentileza. Um pouquinho mais de agudo. E me dá aqui tudo, porque a minha voz hoje tá pior do que ontem. Os dois intercessores. Valeu, tá ótimo. Chega, os dois intercessores. Os dois casais de obreiro. E rapidinho, gente. Intercessores e intercessores. Façam-lhe com licença aqui o senhor ali, tá bom? Tá, tá bem. Tá bem. E os obreiros, os dois obreiros são homens. Obreiros e intercessores são doze aqui. E os obreiros. Enquanto os obreiros vão chegando, eu vou testar aqui o meu contador. O DJ aí já ia atualizando a altura. Vai remunerar no meu contador, por favor. Ok. Ok. Beleza. Amém? Vai remunerar no meu contador. Pronto. Vai remunerar no meu contador. Eu quero que as intercessoras, por favor, se deram a mão. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar as intercessoras. As intercessoras que vão trabalhar comigo essa coisa. E eu quero colocar a filha de cada um deles nas suas mãos, com essa habilidade agora. Derrama a tua unção sobre a vida dela, sobre a vida deles. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado. Derrama agora, Senhor, uma unção de capacitação. Da benção de águia. Vão ver os com teu sangue. Lindo a eles do mal. Eu apresento a vida deles diante do Senhor. Posiciona, Deus, cada um deles na maneira que o Senhor quer. E que eles sejam usados na tua presença. Pois eu os abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem dois obreiros homens ou são todos mulheres? Aliás, os intercessoras. Por bem que você cuida da porta, por favor. E as demais se posicionam de duas em duas, por gentileza. A sua esposa daqui também? Vamos pôr ela na porta com você. Vai o casal pra porta. E os demais se posicionam, por favor. Depois você vai entender o porquê disso. E os obreiros, quando eu for... Os obreiros, quando eu for orar, eu vou chamar vocês aqui pra perto de mim, tá bom? Por enquanto, vocês podem se distribuir também. Em posição de intercessão, na hora de orar, eu vou convidar vocês. Segure na mão da pessoa que tá ao seu lado. Melhora só um pouquinho o meu som, por favor. Melhora um pouquinho a iguja de mesa. Segure na mão da pessoa que tá ao seu lado. Nós vamos declarar que o Senhor é adorado. E que aos pés dEle é o lugar mais alto que nós podemos estar. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Fiquei o que a gente quer. O coração é muito importante. Fiquei o que a gente quer. 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 Eu quero que você tenha adorado. A beleza da sua saudade, Senhor. Você quer dar o seu melhor para o Senhor. Fiquei o que a gente quer. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Já me propõe. Aos teus pés. Doutro do que sou. É o lugar da minha proteção. Onde nada pode me tocar. Me perdoaste. Aceitaste em Tua presença. Me levantaste. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Estar aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Me dou tudo o que eu sou É só olhar Na minha proteção Hoje nada, hoje nada Não pode me tocar Me perdoaste E aceitaste tua presença Me levantaste Hoje me constro a adoraste Não há lugar mais alto Tão grande Estar aos teus pés Estar aos teus pés Não há lugar mais alto Tão grande Estar aos teus pés Estar aos teus pés E aqui Permanecei Prostrado Prostrado aos teus pés Mais uma vez Estar aos teus pés E aqui Permanecei Aos pés de Cristo Estar aos teus pés Não há lugar mais alto E aqui Não há lugar mais alto Tão grande Estar aos teus pés 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 Glória ao rei Venceu a morte Aleluia Aleluia Venceu a morte Você aprendeu? Amém? Então vamos decorar Vamos fazer um coral Bem bonito para o Senhor Enquanto nós adoramos O irmão já adorou Eu fiquei encantada Com os saques E com os saques E agora nós vamos adorar com a voz Amém? Amém! Há uma razão A maldição quebrou-se Há uma razão A escuridão se foi Há uma razão Nós somos perdoados Cristo vivo está Obrigada, Senhor Há uma razão Nós somos derrotados Há uma razão Agora nos acolta Há uma razão Nós somos esperança Cristo vivo está Glória ao rei Jesus nos está Glória ao rei Venceu a morte Aleluia Viva está Aleluia Viva está Há uma razão Poder o seu valente Há uma razão Uma luz Liberta Há uma razão E nós somos esperança Há uma razão E nós somos esperança Glória ao rei Glória ao rei Jesus nos está Glória ao rei Jesus nos está Glória ao rei Vem seu amor, sim Aleluia, vida está Aleluia, vida está Cristo, vida está Mas até agora Ele está aqui Cunhão Não é crucificado Mas ressuscitou E venceu a morte Quebrou a maldição O irmão foi vencido Nosso preço foi pago Morte, onde estás? Quebrou o teu barrilho Foi crucificado Mas ressuscitou Ele venceu a morte Quebrou a maldição O irmão foi vencido Nosso preço foi pago Morte, onde estás? Quebrou o teu barrilho Vamos fazer o palco Eu vou dar a mão com o céu Glória ao rei Vai Glória ao rei Jesus Estarão Glória ao rei Que está Glória ao rei Cresceu a morte Aleluia 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 Aleluia, Viva Estão Aplausos 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 Amém? Diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres E me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado Anunciar-lhes a liberdade aos cativos E libertação das trevas aos prisioneiros Para proclamar o ano da bondade do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus Para consolar todos os que andam tristes E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas Olham da alegria em vez de branco E um manto de louvor em vez de espírito deprimido Eles serão chamados cavalhos de justiça Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória Eles reconstruirão as velhas ruínas E restaurarão os antigos lichicombros Renovarão as cidades arruinadas Que tem sido devastadas De geração em geração Quantos de vocês querem ouvir a voz de Deus Então eu vou te dizer uma coisa Quando você passou por essa porta essa noite O Espírito Santo estava lá Talvez você não tenha percebido visualmente Mas você foi abraçado pelo Senhor Amém Aí quando ele olhou para você Ele viu o quanto Que você estava apreensivo Alguns ansiosos Outros preocupados Outros cansados Mas aí ao passar pela porta Ele disse no seu ouvido Entre Porque essa noite eu tenho cura para você Apesar de você parecer tão duro E às vezes parecer tão dependente Eu conheço mais profundo do teu coração E eu sei que quando você se preparou Para vir essa noite aqui Diz o Senhor Você pediu Para que eu falasse com você E para que eu mudasse a tua história Bem O fato é Que nem todos receberão o milagre Porque nem todos tem Mas aqueles que creram E passaram por essas portas Receberão essa noite Com ação dobrada Para prestar a luz Isaías vai declarar Com a velha estrela Que o Espírito do Senhor Está sobre alguém Mas o mesmo Espírito Que estava sobre Jesus Estava sobre um profeta Ele está sobre você E ele diz assim Ele me enviou Essa noite não eu Mas o próprio Jesus Foi enviado a este lugar Para olhar para você E curar as dores Do teu coração E ele começa Por etapa Ele diz Eu vim levar boas notícias Aos pobres Quando ele fala de pobre Eu me lembro logo de alguém Que não tem mais esperança De alguém que não tem mais nada Que olha para a sua trajetória E encara tudo Como perdido É uma pessoa pobre Não tem sonho Não tem visão Mas A Bíblia diz que Para essas pessoas Ainda existe solução Quando elas entram Na presença de Deus Pobres E se tornam ricos Porque o Senhor É especialista Em renovar esperança E sonhos Tua pobreza Tua pobreza Essa noite Vai ser gerada Em riqueza Vai ser transformada Em riqueza Porque o Senhor Te trouxe aqui Para dizer Ainda a esperança Para a árvore Mesmo que ela seja Portada Ao cheiro das águas Ela florecerá Sabe Quantas vezes eu te vejo Contando histórias Lembrando do passado Das coisas boas Que se foram Mas eu te digo Que eu estou te dando Um novo motivo Para você contar A história do teu hoje Do teu amanhã A história onde você vai começar Dizendo Deus chegou E Deus fez E Deus agiu E Deus mudou E Deus transformou Porque Ele tem o poder Talvez você não consiga Gerar muita coisa Porque o seu ventre Esteja com problema Você já não consiga Mais segurar Tudo que você começa a gerar Você acorda Mas o que vai ser gerado É que essa noite O Senhor diz Que vai crescer Vai prosperar E vai nascer Você vai segurar O filho nos seus braços O filho dos sonhos O milagre que você Tanto tem esperado Se prepare Porque hoje O seu ventre Vai sair daqui De frente Talvez você diga Como é que eu vou gerar Vai gerar Eu estou falando De reino espiritual Eu estou falando De milagre De providência De ministério Porque essa noite Aqui nesse lugar Ministérios Serão levantados É interessante Que quando nós Olhamos para nós mesmos A gente não consegue Ver muita coisa Boa Quando a gente Olha no espelho A gente só vê Defeito Mas Jesus Vê as tuas qualidades Isso que não é A maior qualidade Que você tem Obra prima Das minhas Valdes do Senhor Eu não te chamei Para você ser derrotado Eu não te chamei Para você ser perdedor Eu não te chamei Para andar de cabeça baixa Eu te chamei Para uma nova vida Na minha presença Onde vai na leite meu E a minha alegria É constante Dentro de você Ele vai continuar E vai dizer assim Ele também me enviou A cuidar Dos que tem coração Quebrantado Quebrantamento Também gera milagre É o principal meio De milagre Na presença de Deus A Bíblia diz Que Deus não rejeita O coração Quebrantado E 40% 43% Para ser mais precisa Dos que entraram aqui Não sabem mais O que é sentir A presença de Deus Não sabem mais O que é se quebrantar Você perdeu Tanto tempo Na sua vida Focando só aqui na terra Preocupado Com o que você Poderia conquistar Que você esqueceu De quebrantar O seu coração De arrependência Dos seus pecados Todos nós erramos Todos nós falhamos Mas quando nós Nos arrependemos De todo o coração A Bíblia diz Que Jesus Perdoa Os nossos pecados E nós fomos E nós fomos agraciados Pela presença De Deus Através do Espírito Santo Nessa noite Que o Espírito Santo Te convida A quebrantar-se Na presença dele A convidá-lo A convidá-lo Para fazer morada Dentro de você Que você possa dizer Está aqui a chave Eu preciso de dobro Da intercessão Dobrando Por favor Está aqui a chave Entre E não saia Nunca mais Talvez você não saiba Como fazer isso Mas o Senhor A te convidá-lo A convidar a você E a uma nova Dimensão espiritual A presença dele Aonde quando você Coloca o primeiro pé No degrau Você já não tem mais Vontade de olhar para trás Porque Quem uma vez Experimenta o amor dele Nunca mais consegue A viver assim E esse é o momento De você adorá-lo Em Espírito E em verdade E convidá-lo Para fazer parte Da sua vida Isso aí é de falar De cativos Quando se fala De cativo Eu me lembro De prisioneiro Eu me lembro De pessoas Que carregavam Algemas Correntes Presos Muitos de nós Estamos presos No nosso passado Não é o presente Que aturdua A cabeça da gente É o que já passou Aquilo que nós Não temos mais controle Aquilo que nós Não podemos Mais voltar atrás Que mexe com a nossa mente E na maioria das vezes Nos atrapalha De crescer E viver o amanhã Que Deus tem para nós Mas eu quero te lembrar Uma coisa No momento que você Aceitou Jesus Como seu Salvador E você se tomou Uma nova criatura A Bíblia diz Que todo o seu passado Foi lançado no mar Só que nós temos Alguém Que olha para nós O tempo inteiro E aponta o dele E nos acusa Pelo nosso Mas Jesus está dizendo Eu já perdoei O que eu passava Prepara-te Para viver o novo Que eu tenho para você Prepara-te Para viver o presente E o futuro Porque eu Senhor Já paguei E estou construindo Uma nova história Para você Quando nós estamos cativos Nós estamos presos A algo Nós não conseguimos Enxergar as maravilhas De Deus Para a nossa vida Dói lembrar Daquela pessoa Que falou Aquela palavra Que foi lá Na minha alma Dói lembrar Daquela pessoa Que eu confiava Tanto E frustrou Os meus planos Quando eu a ideia Era tão jovem Dói lembrar Que eu confiei Em alguém Traiu a minha confiança Dói Mas o primeiro passo Para que nós possamos Essa noite Ser abençoados Daquilo que Deus Tem para fazer Esse lugar É liberar O perdão De você Para que o Espírito Santo Possa começar A ver Existem pessoas Que entraram aqui Odiando outras pessoas Eu convido você A liberar O teu coração Agora O perdão Porque o Senhor Ele já está Enchendo esse lugar Da sua glória Desde o começo Do instituto Mas ele não quer Encher somente O ambiente Ele quer encher você Mas para você Se encher A casa Precisa Preparada E quando o Senhor Diz Eu não vejo você Como o homem Vem ver Ele está dizendo Que ele conhece Tuas fragilidades Teus medos Tuas dores Mas ainda assim Ele se importa Com você Sabe Vocês não conhecem O meu andar Diz o Senhor Vocês não conhecem O meu trabalhar E muito menos Aonde eu posso Como quero observar E quando olho Para vocês O que eu tenho preparado É sempre o melhor Porém Muitos têm fugido Do certo Da minha vontade Muitos têm fugido Daquilo que eu Tenho preparado E por isso Vocês têm vivido Dias de dois E louco Mas hoje eu quero Dar para vocês Alegria Alegria do meu poder Alegria da minha voz Quero alegrar O seu coração E lembrar você De que Jesus Foi enviado Exatamente Para isso Para libertar Os cativos Para abençoar Os pobres Para visitar Os oprimidos Para que todos nós Tivamos essa luz Vida E vida Com a vontade Coloca uma luz Sobre o teu coração Por favor Diga comigo Espírito Santo Essa noite Eu consagro A minha vida O meu ser O meu espírito A minha alma O meu corpo Ao cheiro Toma posse Toma conta De tudo Que há em mim Porque eu quero Estar preparado Para receber A tua presença Você pode adorar A ele por um menino Adora a ele Ele vai começar A tocar em você Agora Se o teu corpo Parasse Em que posição Você estaria Se o teu corpo Parasse agora Em que posição Você Estaria Sabe que O meu Deus É o meu Deus Do impossível Ele é o Deus Do impossível Ele é o Deus Do impossível Cada um Amado O meu Deus Meu Deus Ele é o Deus Do impossível A obra Meu Deus É o meu Deus Do impossível E essa noite Eu não vou 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 Existem tempos E nós queremos entender o trabalho de Deus na nossa vida Mas não é pra você entender É pra você aceitar Por que tu não prestas a sair da minha presença? Quando eu sempre te convido pra estar aos meus pés Mas como uma criança teimosa do ser feliz Aqui é melhor Eu acho que assim vai ser melhor Melhor é o que eu tenho pra você Eu, Senhor Quero que você volte pra posição que eu te coloquei Essa garganta ungida é para mim Tua voz é para mim Se os teus pés são pra correr em direção a mim Eu não te chamei pra andar em dois pensamentos Eu te chamei pra ser cheia da minha presença E através de mim a tua casa ser abençoada Mas já fazia alguns tempos Que tu se afastou Mas hoje eu vou te visitar Diz o Senhor Alamão de um acalmador pra ser Hoje eu vou citar algo novo Você tem medo de um som? Hã? O Senhor te chama hoje Para o primeiro amor O que eu vejo Para o centro da sua vontade Onde há graça Favor O Senhor Que isso é recorte Diz o Senhor Amém. 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 Os passos de um homem bom são confirmados na terra. Os passos de um homem bom são confirmados quando o Senhor resolve olhar pra ele e fazer a mudança na sua ordem. No pé do teu bico, olha pra mim. No pé do teu bico. Existe algo que tem incomodado. Vem aqui. Você tem alguma coisa? Com o caos, no pé do teu bico. E o Senhor diz que essa noite Ele te trouxe aqui. Não somente pra visitar o teu espiritual, mas também visitar o teu canal. Tu vai sentir algo que tu nunca sentiu na vida. Mas a presença do Senhor que vai visitar você fica, por favor. Espírito Santo, o que eu pedi é que o Senhor conte na vida dela agora. Senhor, o Senhor, com o mão som dobrada da tua presença, desça sobre ele agora. Vai tocando da doutora, estende a cabeça. Vai renovando. Vai curando. Não seja a minha mão, mas a mão do Senhor. Boa noite. Amém. Amém. Sabe que quando eu te trago para cá, o Espírito da Morte fica aqui no meu peito gritando. Já tem tanta sede na tua vida, que nem era para não ter chegado aqui hoje. E quando eu falo contigo, ele grita atrás de mim, não, deixa ele. Só que tua vida não pertence ao Espírito da Morte, nem ao inferno. Tua vida pertence ao Senhor. Nessa noite ele vai quebrar todas as cadenas. E você coloca o caminho para tentar tragar a tua alma. E tapar os teus olhos para que tu não vejam o cabalhado. Mas o Senhor diz, ele te toca. Ai, que abandu-me a dar a sua alma. Do Espírito contrário, que tem perseguido esse jovem, na autoridade do nome de Jesus, agora é ótima. Partem retirada. Partem retirada. Partem retirada. Partem retirada. Partem retirada. Sabe o nome do Ele? Sai da vida dele. Eu ordeno em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus. Em nome de Jesus 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 Eu quebro todas as cadeias Eu quebro todas as tesões na vida dessa mulher Eu ordeno que ela seja minha Em nome de Jesus Se o meu passado não te preocupa Eu sou o Deus do teu Se demorar não te preocupa Eu compro a minha promessa Os teus estão com Deus Os teus estão comigo Não precisa temer Pra me abençoar Pra me abençoar Eu sou que eu me abençoar Eu sou o que eu me abençoar Meu favor Eu sou o que eu abençoar Eu sou o que eu abençoar Amém. Todo espírito de opressão, depressão, medo, angústia, espírito suicida, sai da vida dela agora, na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno. Amém. 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 Por acaso existe fé que eu posso fazer milagre? Amém. 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 Que o eterno te abençoe e te guarde. Brilho eterno. Sua face sobre você e te acarce. Entra o eterno. Sua face sobre você e te dirija. A salão. Olha as pessoas que estão com náusea, né? Vem cá, vem cá. Quem está sentindo náusea, eu não sinto vômitos. Aonde? Eu vou te ver aqui, por favor. Obrigado. Quem está com náusea? Você? Vem cá, vem cá. Vem cá. Tem mais duas pessoas. Vem. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, não. Tem mais duas pessoas. Segura aí. Calma. Vem cá. caro, nós tiramos uma ordem agora em nome de Jesus vai te dar sair a vida dele a humanidade do homem de Jesus sai a vida dele pega a tua bagagem agora é uma ordem que eu te dou é uma ordem que eu te dou, solta os nervos dele solta os ossos dele solta a carne dele vai saindo espírito da morte e epilepsia em nome de Jesus eu deixo com as tuas forças eu tomo a ordem, você solta a carne solta os ouvidos solta os olhos olha pra mim segura que ele não está bem ainda, não é ele? 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 vamos lá quebra Jesus quebra 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 estrela estrela vai, vai, calma, calma, calma cobre, 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 cobre eu não quero um telespectador, eu quero intercessor só suba o Valia! Flutuando a mão Coloca a minha mão Coloca a mão dos ferros Pela minha, mais é tua Toque, toque Respira Esse é o melhor Espira Diz comigo assim Olha aí no meu olho Ele nasceu no sangue de Jesus Sangue de Jesus Não me engana, hein? Não me engana Já bateu o que é a terra? Volta a legião Volta a legião Vai te retirar Vai te retirar E não me engana Vai te retirar Nunca mais volta agora Levanta Olha pra mim Quer aceitar Jesus? Quer? Levanta a mão direita Jesus Eu já sei Deus faz o amor Deus faz o amor Abraça ele Abraça ele Abraça ele Com força Abraça Abraça Com força Abraça Abraça Tem mais uma pessoa Que dá pra sua nova Vem Tem mais uma pessoa Com náusea Levanta Levanta e vem aqui Você A gente faz o amor A gente faz o amor O que foi lançado A palavra é contrária A palavra é contrária Seja febrada Seja febrada Que o eterno te abençoe e te guarde Brilha o eterno Sua face sobre você E te agradece Eta o eterno Sua face sobre você E te divisa Sua face sobre você Saia! Sua face sobre você 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 Sua face 행복 Adonai Vesmereta E Adonai Banalele Vesmereta E Sadonai Banalele Vesmereta Você que nasceu do trabalho Jesus, você lógica Você está quebrando duas jovens Que foram confiadas no teu caminho Para te prejudicar Para que tu não crescesse e não prosperasse Mas o Senhor É o Deus que cantar Ele te cantará Ele te cantará Sua paz é sobre você E te dirija A chamão E adonai Vesmereta Vesmereta E adonai 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 Obrigado E adonai E adonai E adonai Vesmereta E adonai E adonai E adonai E adonai E adonai E adonai Senhor eterno, te abençoe e te abençoe Brilho eterno, sua face sobre você Senhor, eu vou dar um abraço Na pessoa que está do seu lado, preste atenção Enquanto você abraçar essa pessoa As cadeias da tua vida e da vida dela vão quebrar Abraça e segura Abraça e segura, porque os cadeados estão se rompendo As cadeias estão se quebrando Sinta a presença de Deus Fica o porte do Senhor aí agora Muita presença do Senhor agora Que as cadeias se arremetem Que os cadeados se quebrem Seja adorado, Senhor Seja adorado, Senhor Receba o renovo Receba a saúde Receba a graça Receba o favor Receba a misericórdia Aplausos 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 Assim que o Senhor abençoe Este eu quero fazer um renovo sobre vós Quebratem os nossos corações Quebratem os nossos corações E eu os visitarei E eu os visitarei E eu os visitarei Pegue aí as suas mãos Levante, Guilson Bredos, por favor Tá passando mal? Tô chegando, tô chegando Traz pra cá Traz Vem Três Três Não segura, não segura, não segura. Não segura, não segura, não segura, não segura. Não segura, não segura, não segura, não segura. Solta os nervos Solta os ossos Solta os ouvidos dela agora Calma a ordem que eu te dou Limpa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Libera 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 Em nome de Jesus Traga paz a ela agora Senhor Traga refrigério Do teu sangue Jesus Desça sobre a água Da planta, dos pés e a cabeça Toda obra de Espiritismo Seja desfeita Seja desfeita Que ela seja livre Em nome de Jesus Ajuda aqui Segura 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 Amém. Consegue andar? Um abraço, mamãe do Senhor. Pegue ela lá para o lugar dela. Pegue as cordas e as camisas agora. Levante que os soberanos vão passar, por favor, os soberanos. Levante aí a camiseta, a foto. Que os soberanos vão passar e vão pegar agora. Ai, Jesus. A água anda, que os soberanos vão passar. Observando que os soberanos vão passar. Vai jogando aqui pra mim, por favor, vai jogando aqui Vai jogando aqui nesse lado Agora, fecha o corredor Me dá essa foto dessa moça aqui, por favor A outra O que é essa? O que é essa foto aqui, ó? O senhor tá aqui fazendo dois laços de morte contra a vida dela Um de acidente, outro de assalto Deus tá dando livramento agora Olha pra mim, você tá bem? Segura aqui, por favor Olha pra mim Amém? Ajuda ela aí pra cuidar Me dá essa que tá embaixo dessa criança aqui A outra Você pegou a mesma, né? De quem é essa? Essa aqui, de quem é? Vem cá É o Jesus O senhor tá dando um viamento de espírito e loucura Que eu nem não queria desviar a mente Mas o senhor tá visitando essa luz Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Brilho eterno Sua face sobre você Quero que você feche o corredor agora Feche o corredor Segure na mão do seu irmão Segure na mão do seu irmão Brilho forte Você vai orar pelo seu Gente querido que está aqui Eu vou fazer uma coisa Não se estandalize Mas eu vou ter que fazer o jeito que ele está mandando Ele vai fazer algo grande aqui Então segure na mão do seu irmão Feche os seus olhos Deus Eu convido o senhor A vir neste lugar agora de uma maneira mais forte De uma maneira mais poderosa Adentra Me dá mais retorno aí, ó Adentra as portas deste lugar agora, senhor E na autoridade do teu nome, pai Que não sejam os meus pés Mas os teus pés A esmagar nesta noite Toda a ferramenta do inimigo Na autoridade do nome de Jesus Nós desfazemos Contra as suas vidas, contra as suas famílias Na autoridade do nome de Jesus Nós quebramos agora A autoridade do nome de Jesus A autoridade do nome de Jesus A autoridade do nome de Jesus Não seja acertado Toda a maldição Não seja acertado Não seja acertado Não seja acertado Mas o Deus Vai esmagando, vai esmagando Toda a obra de bruxaria Toda a obra de macubaria A autoridade do nome de Jesus Seja desfeita agora Seja quebrada agora É uma ordem que nós estamos Em nome de Jesus Eu estou pedindo restauração de mares Eu estou pedindo portas abertas Eu estou pedindo milagre Libertação Em nome do Pai Eu estou pedindo Eu estou pedindo Eu estou pedindo Que eu estou pedindo Estão pedindo Em nome do Pai É um aplauso Pode somar sobre a sua cabeça Diga Jesus Minha vida Minha casa Minha família É do Senhor Por isso eu rejeito Toda obra Do inimigo Nessa noite Seja quebrada Aniquilada Pelo sangue De Jesus Eu moro em nome do Senhor Não seja minha mão Mas atua Senhor Vai quebrando Segura, segura Vai quebrando, vai quebrando Cadê uma mulher aqui, uma obreira Na verdade do nome do Senhor vai quebrando Não seja minha mão Mas atua Senhor Vai quebrando agora Toda força contrária E não entenda o sangue Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Vai abraçar minha cintura Abraça, abraça E não entenda o sangue E não entenda o sangue Eu moro em nome do Senhor Eu moro em nome do Senhor Já vai subir a água, velha. Não vai subir a água. Cante dela. Tem mais alguém passando mal aqui? Tem mais alguém passando mal? Tá sentindo o quê? Tem mais alguém passando mal? Tem mais alguém passando. Não vai subir a água, velha. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Senhor. Vamos lá, Senhor. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jesus agora quer se reconciliar ou pela primeira vez quer fazer a oração de convulsão quero orar por você vem aqui, quero orar pela tua vida a vontade primeira pessoa que quer votar pra Jesus agora ou quer fazer a oração pela primeira vez confessando o nome do Senhor não é o tamanho que você tiver nós vamos orar por você cadê você? levante a sua mão nós vamos orar pela sua vida as três pessoas que aceitaram vem aqui que nós queríamos orar por você que nós namorávamos aí no rapaz lá atrás a moça aqui e a outra que aceitou as três por mim cadê o rapaz? ele saiu? tá aqui, tá aqui tem mais um então são quatro, porque tinha um alto lá atrás foi embora venha querido, venha tem mais alguém que quer aceitar Jesus agora? ou quer se reconciliar? o momento é esse, venha eles querem orar por você se você tá perto de alguém que está afastado porque ainda não confessou Jesus pergunta se ela quer ajuda pra chegar aqui na frente vem com ela amém? lá vem aqui é a quinta pessoa porque o papo foi embora quinta pessoa cadê a sexta? tem mais alguém? vem venha, venha cadê a sétima pessoa? pode vir cadê a oitava pessoa? a oitava pessoa tem mais alguém? saiba o seu lugar e venha nós vamos orar por você mais alguém? tem mais duas pessoas pra vir aqui o Espírito Santo que tá me falando tem mais duas pessoas tenha coragem venha Jesus trouxe você aqui pra ter um encontro contido onde você está? onde você está? venha só faltam duas pessoas pra gente orar amém? eu posso orar? se você quiser vir até o final da oração você pode vir e senda as mãos pra cá, igreja nós entregamos a vida dos seus filhos em tuas mãos, Senhor cobra eles com teu sangue perdoa seus pecados esconde-os a sombra das suas asas pois Deus abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém? vem aqui quatro homens abraçar ele e mais um mulheres pra cada uma aqui abraça eles recebem eles aqui por favor aleluia te amarei não me aplaço assim filhas e mulheres abraçar aqui ó não me importam a circunstância 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 por favor horas, você é nosso convidado para estar aqui nos cultos de domingo com a pastora Zeni, então o seu assento pode ser o seu lugar quem foi abençoado, levanta a mão e a glória a Deus se você é pastor e você está aqui essa noite se você tem algum departamento na sua igreja a partir de janeiro de 2018 nós vamos viajar o Brasil inteiro fazendo o que nós fizemos aqui seminário com o Espírito Santo dois dias a sua igreja o primeiro dia de cura e libertação e o segundo dia de avivamento amém? nós temos vagas a partir de maio até maio não fechou mas a partir de maio, se você quiser agendar propõe minha assessora Karina depois do culto que ela vai ter o maior prazer em atender você e aqui, quem conhece o meu testemunho? quase ninguém, graças a Deus todo mundo vai tocar o erro, não é pastora? é isso mesmo aqui está o primeiro livro com o meu testemunho os dramas da alma será que eu não sei se fregar não é? ainda faz isso tudo aqui quem vai dar a turma? os dramas da alma as respostas de Deus eu posso, você pode é a continuação desse aqui esse livro tem ajudado muitas pessoas no Brasil inteiro pessoas que sofrem de depressão um síndrome do pânico que é o que eu tinha depressão, síndrome do pânico eu tentei suicídio seis vezes morri uma delas o suelho de cocaína tomava oito psicotropos por dia tinha três patos com o diabo tudo isso conta aqui o que Deus fez na minha vida aqui nós temos o livro de batalha espiritual a hora que eu te ensino a combater as trevas através da sua fé e da sua proximidade com Deus chega, chega, chega aqui segura pra mim pastora, por favor aqui nós temos todos os CDs o primeiro o segundo